É a esquina da temporada 8, mano, Henrique. Esse é o B.O.? Tu é o cara ruim? Aí é foda. Quando tu é o cara ruim, aí é pica. Passou o fio dental e fez gargarejo com o refri. Que gargarejo, tá doido? Ih, meu jogo bugou o áudio. Meu jogo bugou o áudio, tá parecendo que eu tô dentro do aquário. Que merda. Próxima partida eu posso ter chance de jogar com você. Mano, Kainzinha, eu não tô jogando com o chat não, meu mano. Eu vou jogar com o chat segunda-feira, meu mano. Hoje eu não vou jogar com o chat não. Eu joguei com o chat quinta-feira. Vou jogar com o chat pelo menos mais umas duas vezes aí antes da season resetar, tá ligado? Mas eu não tô jogando com o chat hoje não. Hoje eu tô na saga do Zero ao Mestre. O Rogue tá de AD Carry, né? É. Mas eu acabei de ver seu vídeo falando do desafio. Você começou platina 4, tá com 19 wins e ainda tá platina 3? Não, eu tô com 19 wins na conta, né? Desde que eu comecei. É porque eu comecei o desafio no Gold, na verdade. Só que eu não ia fazer do Gold a partir de hoje. Então eu peguei ela do Gold 4 ontem, tá ligado? E tô platina 3. Na verdade, eu acho que eu tô platina 2. Só que eu esqueci de atualizar. Depois eu olho se eu tô platina 2. Mas eu acho que eu tô platina 2, né? Ai, eu peguei skill errada. Meu Deus, a Aene conseguiu errar tudo, mané. Meu Jesus, irmão. Nossa, o pai amado. Ela conseguiu errar literalmente tudo, viado. Caralho. Tá vendo? É isso que eu tava falando pra vocês naquela hora do nível do cara que é true platina pro cara que tá no diamante e no mestre. Tipo, essa Tristana, ela é true platina, tá ligado? Tipo, ela é true platina, tadinha. Ela não sabe buildar, ela tá comprando o item errado. Ela erra as habilidades e tudo. Ela não sabe o que ela tá vazendo. Aí ela é true platina. Entende? Então, tipo, mano, é muito discrepante a diferença do cara que tá nesse elo aqui. Tipo assim, pelo nível dele, tá ligado? Tipo, os caras são muito ruins, coitados. Muito ruins. Que flash foi esse? O meu ou o dela? O meu foi pra sair do Q da Lux, mas eu acho que ela não tinha. Aí eu tentei dar predict no Q dela. Perde nunca, voodoo. Você disse que não vai jogar essa hora, ué, hein? O foda é confiar nessa Aine pra fazer alguma coisa, né? Ser incompetente aí, tadinha. Hoje eu vou sair. Vai sair que hora? Esse jogo vai ser muito difícil, mano. A Aine vai ficar muito fraca e eu sou um Shinzau. Esse pack aqui vai ser a primeira derrota, viu, guys? Grandes chances de ser a primeira derrota, mano. Esse jogo aqui, véi. Grandíssimas e possíveis chances. A Lux sabe jogar e a Aine é muito ruim. Mano, o que a Aine tá buildando, guys? Essa Lux é Smurf 100%. O cara tá jogando muito bem. Esse cara é Smurf 100%. Fodeu esse jogo aqui, véi. Esse jogo fodeu, mano. Fodeu legal. Hum, eu acho que esse aqui não vai dar, não, guys. Já que o Hulk ainda tá autofill a the carry, véi. Pega nunca. Eu não vou perder ponto, né, mano? Menos mal, mas tipo, eu vou perder o jogo. Não vai ter jeito. Eu não queria perder jogo, tá ligado? Mas aí vai ser inevitável. Esse daqui não vai estar, não. Suas vidas serão punidas. Eu não sei o que é isso que essa Aine tá buildando, mano. Que bagulho bizarro, véi. Ela buildou Aine de coração de aço, viado. Que loucura, véi. Oba! Salve, Brunão! Tamo junto, meu cria. Muito obrigado pelo seu raid aí, velho. Rapaziada do Brunão, sejam todos muito bem-vindos, tá, guys? Pra quem não me conhece, meu nome é Aspira. Eu sou main jungle. Estou monarca. Estou jogando hoje na minha Smurf. Fazendo o desafio do zero ao mestre em uma live. Se der tudo certo, né? Mas não sei se vai dar tão certo assim. Mas a gente vai tentar. Essa tristana tá gigantesca, véi. Como que eu vou matar esse bicho, véi? Aqui acabou, mano. Pô, a gente dá FF não, guys? Pra acabar rápido e eu não perder tempo, pelo menos, já que vocês já afundaram o jogo mesmo. O jogo a gente já vai perder de qualquer jeito, tá ligado? Então, porra, se parar, cala é dar FFzinho, não. São ruim e persistente, né? Isso que é foda. E aí E aí É, guys, nossa primeira derrota chegou Algum dos top 3 tá buildando o End, Coração de Aço e Roa, sério? Aí ela copiou do top 3 e tá com essa build, entendi Pior, que se eu tivesse pelo menos ficado muito forte, talvez eu carregava Mas eu nem pra ficar muito forte, né, mano? Mano, ajuda! O dano dela, mano, ela dá 3 de dano, velho Foda que é todos eles muito ruins, né, velho Isso aqui é pica, mano Não queria perder tempo, velho, já que eu já... Já que eu já vou perder o jogo Porra, foda que eu ainda tô de Shinzau e eu tive um early game ruim Porque os caras são muito melhores do que o meu time Aí, tipo, como eu vou carregar, velho? Nossa, ela tem 10k, mano Que F total, mano Acho que eu não mato esse cara, não, velho Aliado, eliminado Demaciano, jamais recuo Quer uma dica? Fique longe da minha lança Suas vidas serão bonitas Vaca Vaca A vitória nos chama Quer uma dica? Fique longe da minha lança Pô, tem que entrar aí, Rogue Pra tu bater nem ela, viado Difícil, mano Difícil demais, velho Difícil demais, 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 demais Quero fazer o coração congelado, mas eu preciso de MR, velho O espírito do guerreiro nunca será quebrado Fazer isso daqui mesmo Vai, N-Tank Vai, N-Tank Eu vou morrer, né, velho Eu vou morrer, né, velho Inimigo eliminado Suas vidas serão bonitas Minha lança Inimigo eliminado Inimigo eliminado O espírito do guerreiro nunca será quebrado O espírito do guerreiro nunca será quebrado Sempre em frente Ah Sale Ataque E No Na No Vem cá, Rogue! Vem cá, Rogue! Alguém tem que limpar o bot lá, velho. Tem que limpar o top também, tem que limpar todas as lanes, né, mano? Tamo todo fudido pra variar, né? Caralho, mano, é jogando menos todos, velho, hein? A Tristana matou o bicho já, velho. Eu não vou ir aí não, velho. Vou ir bot. A Tristana já matou o bicho já, tá ligado? Forte pra caralho essa Tristana. Pior que eu acho que se pá nem cai essa torre, porque eu acho que a Tristana vai me matar. Vocês botam fé? Cadê meu time, velho? Ai, meu Deus. Mano, vem cá, time! Bate, 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 tem muita wave. Bate, bate full, bate full. Não vai dar, velho. O Ione foi mid, não vai dar pra dar GG, velho. Ai, Ione, filha da puta! Se esse incompetente tivesse vindo pra bater no Nexus, mano! Olha esse incompetente jogando, olha esses caras jogando, velho! Porra, muito ruins, viado. Vai se fuder, velho. Acho que eles não dão GG, não. Se o Rogue não morrer, não se mata não, Rogue. Pelo amor de Deus, viado. Se mata não, Rogue. Só fica na base legal, fica na base legal lá, vai lá procurar. Clean a wave, bonitinho. Que eu vou nascer. Porra, mano! Que time demoniado que a Riot botou no meu time agora, hein, velho? Caralho, é aprovação esse jogo, né, mano? Porra, tinha um wave pra caraca, mano. Era só incompetente ter juntado, velho. Tá bom, mano. Vai ter big wave bot? Vai nascer Baron. O foda é que essa tristana desse tamanho aí vai ser ossada, velho. Sai do mid aí, meu time. Os caras não servem pra nada, mano. Não serve pra cleanar uma wave, pra... Ou pra matar a Diana. A Caitlyn flanco. Tem muita wave, velho. Se eu tivesse lá, eu matava todo mundo e era GG, mas tem muita wave. Ixi, a Caitlyn! A Caitlyn trollou, ela trollou, ela trollou! Roubaram. Pô, meu time foi tudo atrás da Caitlyn por 30km por hora, né, velho? Pô, tem que vir rápido, time. Tem que vir rápido. Eu não consegui nem pingar pra eles virem aqui mais. Pô, tanca alguém, velho. Nossa, que susto da porra. Vai se fuder, velho. Eu vou ter que pegar, né, mano? A Annie não vai vir pegar, né, velho? Eu vou ter que pegar de novo, velho. É foda eu pegar esse bagulho, tá ligado? O pior que vai ter ancião. Se o Rogue morrer, fodeu. Rogue, tu não pode morrer, viado. Tu tem que ficar atrás de mim, bonitinho, velho. Porque se tu morrer, a gente perde o jogo, velho. Toma muito cuidado com a Diana e com a Lux, viado. Tem que botar visão pra gente ver a Diana e a Lux. E eles não tomarem da Diana e da Lux flanco, tá ligado? Vou subir na trap. Meu Deus, olha a ult do demônio, velho. Morreu já. Tá, mas a Diana gastou muita coisa. A Tristana pulou. Alguém mata a Tristana? Tá, beleza. O ruim é que a Diana saiu viva, né, mano? Essa cagona, velho. Calma, Rogue, calma. Meu Deus, mano. Eles morrendo pros bagulho e batendo neles, velho. Eu tenho que matar ela agora, mano. Mano, tem que voltar a Elder, velho. E o Ione tava lá no top, puxando a wave. Tranquilão, velho. Nossa, que difícil, mano. A Lux ali, mano. Mata ela, Rogue. Mata ela. Ela tá aqui, Rogue. Ela tá aqui, Rogue. Rogue, 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 Rogue. Pô, vou baitar eles, mano. Vou tentar baitar eles. E ele tomou, fodeu. Filhos da puta! Seus horríveis! Seus patinas de merda! Vai tomar no cu, porra! Ai, que não sei o que, que não sei o que lá! Ah, que porra! É muito difícil sair da Esmeralda! Foda-se, porra! Tu tem que comprar o jogo! Pegar os moleques que parecem um bote jogando, botar na mochila e carregar, caralho! Vamos, Rogue, porra! Tá de sacanagem? Mano, os caras parecem que não tem cérebro, veado! Como que... Moleque! Ah, era bote, realmente era porra de um bote, né? Puta que pariu! Meu Deus do céu, velho! Esmeralda com 100% de winrate, 25 partidas, 100% de vitória, 12 de ama, 65% de participação em combate de equipe, 1.000 de ouro por minuto médio, 34.000 de dano médio, 21.000 de dano sofrido, 7.100 de dano a estruturas, mano! Esses números aqui estão impressionantes, tá ligado? Estão impressionantes! Detalhe! Jogando daquele jeitão e jogando contra a rapaziada como? Que tem um elozinho ali, tá ligado? A rapaziadazinha que, pô, se brincar, eu abri o perfil aqui, vai ter vários caras que são ex-mestre, quer ver? Olha lá, ó! Ex-gramestre, tá ligado, ó! Ex-gramestre, ó! Mestre! Ó, esse aqui era a True Esmeralda, ele era meio ruimzinho mesmo, ele ainda foi o SVP, tadinho. Mestre! Olha que doideira! E vocês lembram que eu falei pra vocês a parada de que nos elos baixos é muito mais fácil tirar classificação A e classificação S? Classificação A, classificação A e classificação A. Tá ligado? Tá que o jogo foi, porra, era pra gente ter estompado e meu time quase perdeu o jogo, porque nossa comp tava uma porqueira e esse cara aqui parecia que ele era menos um. Mas ainda assim, vocês lembram que eu falei pra vocês que nem elo mais baixo é mais difícil? Mas é isso. Chegamos no Esmeralda, 100% de winrate, agora faltam só dois elos pra gente cumprir a nossa saga. Agora falta só diamante e mestrola. E vambora, mano. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Eis a questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.